Fala, galera! Aqui é o Dança Oliveira e o negócio é o seguinte, cara. Se tem uma coisa que vocês me pedem demais nos comentários são AD, traz jogo de sobrevivência pra gente? Então, como eu gosto de agradar o que vocês pedem, cara, hoje eu vim trazer pra vocês 5 jogos incríveis, na verdade, os 5 jogos mais incríveis de sobrevivência que a gente tem para jogar no celular. Lembrando que eu já tenho outra lista dessa aqui de jogos de sobrevivência, então você tem que deixar like demais nesse vídeo, já deixa o like aí agora, que se vocês deixarem muito like, eu já trago pra vocês em seguida a segunda parte desse vídeo. Mas então, meu, já estão preparados para conhecer os 5 melhores jogos de sobrevivência que a gente tem na história para celular? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá! Então, vamos lá, galera, vamos começar o nosso vídeo. Lembrando que isso aqui é uma lista com a minha opinião. Talvez você não ache isso aqui, os 5 melhores jogos, cara, mas eu tenho certeza que pelo menos um você vai gostar demais. Mas então vamos lá, vamos começar o nosso primeiro jogo da nossa lista, que é o Radiation Island. Sim, cara, quem é raiz de um Android com certeza já conhece esse game, mas se você é novinho aí na plataforma, cara, com certeza você nem ouviu falar desse jogo e você não sabe o que você está perdendo. Radiation Island é um jogo que saiu há muito tempo para o Android. Eu já trouxe gameplay pra vocês aqui e já falei muito dele no passado e é um jogo onde você está em uma ilha, cara, com radiação e você tem que tentar sobreviver. O mais interessante desse jogo é que mesmo sendo antigo, ele tem uma jogabilidade muito boa e uma parte gráfica bem bonita. E nesse jogo de sobrevivência você terá que sobreviver e tem vários animais, como tigres, lobos, jacaré e vários outros tipos de animais para tentar te matar, além de zumbis também. Mas calma aí, se você acha que é só isso, cara, você também terá que tentar fugir da radiação. Não é qualquer local que você poderá ir, a não ser que você consiga criar uma roupa especializada, mas com certeza quanto mais você jogar, você vai conseguir sim e conseguir ir nos melhores locais do game. O segundo jogo da nossa lista é o Ark Survival Evolved. É, esse jogo eu nem preciso falar que com certeza vocês já ouviram falar da versão de consoles e PC desse game. E sim, mas talvez se você seja um desatualizado e não saiba, cara, a gente recebeu uma versão oficial de Ark para celular. E o melhor de tudo, o jogo é praticamente gratuito. Sim, o jogo tem praticamente a mesma qualidade dos jogos de consoles e não fica para trás em nada, tem como vocês fazerem praticamente tudo. E o melhor de tudo é que quando o jogo saiu, cara, ele era muito pesado e só rodava em aparelhos tops. E depois que os anos foram passando, a empresa do game foi aí adaptando e atualizando o jogo e o optimizando, cara. Agora você não precisa de ter um aparelho tão potente assim para você jogar esse jogo. Esse é um jogo de sobrevivência muito bom que não poderia faltar na nossa lista. O terceiro jogo da nossa lista é um jogo também que só você que é raiz vai lembrar. E sim, cara, a gente está falando de O Abandonado. Sim, esse é um jogo também que não é nenhuma novidade. O jogo já é bem antigo e eu também já trouxe gameplay e já falei muito desse jogo aqui no canal. É um jogo de sobrevivência bem interessante, cara. E como vocês podem ver, diferente de todos os outros dessa lista, ele é um jogo mais cartunizado. Mas não ache que por isso o jogo fica para trás, a sua jogabilidade é muito boa e tem várias coisas para você poder tentar sobreviver. E esse também é um jogo onde você está em um local, cara, com muita radiação e você, além dos zumbis também, terá que tentar fugir da radiação para sobreviver. O quarto jogo da nossa lista é o mais diferenciado com certeza dessa lista. Mas calma, se você acha que ele fica para trás por ser diferenciado, você está totalmente enganado. E é, a gente está falando de Into the Dead. Como esse jogo tem duas versões, a gente vai falar da versão que eu mais joguei e da mais bonita, que é o Into the Dead 2. E é, galera, esse é um jogo de sobrevivência de running que a gente tem para celular. Sim, nesse jogo é um jogo que vai correndo sozinho e você tem que ir desviando dos zumbis para poder tentar sobreviver. Mas o mais interessante desse jogo é que ele não é um jogo casual, não, cara. Nesse jogo você tem uma história e é uma história bem interessante. Eu praticamente quase zerei o 2, mas não zerei, cara, porque vai ficando muito difícil e você tem que conseguir as melhores armas para tentar sobreviver e avançar no game. O melhor de tudo é que mesmo depois de ser lançado há muitos anos atrás, o jogo ainda recebe atualizações e atualizações de história ainda. Esse jogo é muito bom, cara. E com certeza eu indico demais. E o último jogo da nossa lista, já que a gente não falou de nenhum jogo que tem como vocês jogarem em coop e é de sobrevivência, a gente vai estar falando dele. E sim, cara, Life After não poderia faltar na nossa lista. Life After é um jogo que foi lançado há muito tempo na China. Eu trouxe gameplay demais para vocês aqui e é um jogo que é muito famoso e muito jogado até hoje. Nesse incrível jogo de sobrevivência, você está na pele de vários personagens. Você vai poder criar o seu personagem, seja ele masculino ou feminino, e terá que fazer várias coisas para sobreviver, craftar e criar a sua base. O mais interessante é que tem como vocês fazerem várias batalhas coop com seus amigos e assim conseguir passar as fases mais fácil. E interessante que o jogo é tão famoso, cara, que eles já fizeram até uma parceria com Resident Evil e vários outros jogos. Esse com certeza é um jogo que não poderia faltar na nossa lista porque é muito bom e por mais que você não acredite, cara, roda na maioria dos aparelhos. Mas então, galera, e aí, cara, vocês gostaram da nossa lista? Então não se esqueça de deixar o like aí para me trazer a parte 2 desse vídeo porque tem muito mais jogo top de sobrevivência para apresentar para vocês. Mas então é isso aí, cara. Eu conto com o like de vocês e com a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Eu tenho certeza, cara, que será muito top. Mas então é isso aí, cara. Eu ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Eu fui!